Olha, três criminosos morreram durante troca de tiros com a polícia numa fazenda em Palmeiras de Goiás. Deixa eu voltar agora com o Leonardo Gonçalves, que tem detalhes desse caso pra gente. Leonardo, que tipo de crime eles cometiam? Eles estavam furtando fios de cobre. Foi durante a madrugada que a polícia foi acionada, porque o alarme de um pivô central numa fazenda em Palmeiras, que fica a 75 quilômetros de Goiânia, o alarme disparou, informando que algo de errado estava acontecendo. Os policiais chegaram então nessa fazenda e foram recebidos a tiros. Segundo a polícia, eram cinco bandidos. Dois conseguiram fugir e esconder no meio da soja, já que era de madrugada, né? Eles fugiram e conseguiram se esconder e acabaram fugindo. Já os outros três, em troca de tiros com os policiais, eles foram alvejados, foram levados para o hospital municipal da cidade, mas acabaram morrendo no pronto-socorro. Com esses criminosos, a polícia prendeu dois revólveres, uma carabina também e munição. A gente vê nas imagens que as munições foram deflagradas, ou seja, vários tiros disparados contra os policiais, inclusive um acertou de raspão a viatura. Graças a Deus, com os policiais não aconteceu nada, não foi nada de mal para eles, viu? E a polícia também prendeu 100 quilos de fios de cobre e também de alumínio. Nós temos um vídeo com o Tenente Coronel Claudemir Cruvinel, que vai dar mais detalhes dessa ação. Houve um confronto, uma troca de tiro, inclusive eu costumo dizer que foi, eu estava dizendo para os meus policiais, foram dois policiais somente numa viatura, né? E eles eram cinco elementos armados, efetuaram disparos contra os policiais. Nós temos dois alvejamentos na viatura, a viatura foi alvejada duas vezes pelos disparos deles. As armas de fogo deles que foram apreendidas estão, todas as munições estão picotadas, ou seja, todas percutiram, eles efetuaram todos os tiros que eles tinham. E eram cinco indivíduos e nós somente dois policiais militares, então foi a mão de Deus. Três criminosos foram mortos, dois fugiram pela escuridão do mato, era noite, né? E graças a Deus, nossos dois guerreiros estão bem, graças a Deus. O Marcelo, de acordo com a polícia de Palmeiras de Goiás, eles são suspeitos, então esses criminosos são suspeitos de praticar vários furtos, então, de fios de cobre a pivôs de irrigação em fazendas. Tanto é que essa fazenda aí, em que o dono colocou alarme no pivô, ela já tinha sido furtada cinco vezes. Marcelo. Ô Leonardo, o tenente coronel falou muito bem ali, a mão de Deus, que protegia esses dois policiais que estavam contra cinco bandidos armados. Mas eu digo mais, em primeiro lugar, a mão de Deus, mas também a preparação que a nossa polícia militar de Goiás tem. São excelentes policiais, parabéns por essa ação, viu?